Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa da equipe do Mairo Vergara e a expressão que nós vamos estudar hoje é Leopard can't change its spots. Literalmente, um leopardo não pode mudar as suas manchas, né? Mas o sentido dessa expressão é que as pessoas não mudam. Uma coisa importante sobre o uso dessa expressão é que ela pode aparecer assim com its, né? Que é o possessivo de um animal. Então, quando a gente tá falando realmente de um leopardo, geralmente a gente usaria its. Mas é muito comum aparecer com his, a leopard can't change his spots, se a gente tá falando de um homem. Ou her spots, a leopard can't change her spots, se a gente tá falando de uma mulher. É bem comum. A maioria dos exemplos, na verdade, vai ser assim. Então, como aparecer essa expressão, né? Com its, com his, com her, vocês já sabem que o sentido dela é uma pessoa não muda. Ok? Pra ficar mais claro, vamos aos exemplos. Samantha has always been a pessimistic person, and I guess she always will be, because a leopard can't change her spots. Então, a Samantha sempre foi uma pessoa pessimista. E eu acho que ela sempre vai ser, porque é uma pessoa não muda. Então, aqui vamos ver algumas coisas interessantes dessa frase. Samantha has always been a pessimistic person. Em inglês, a gente inverte a ordem do adjetivo, né? E da pessoa ou da coisa que estiver recebendo essa qualidade. Então, pessoa pessimista em português, pessimistic person in English, a gente inverte. Uma casa amarela, a yellow house. A qualidade vai antes. A gente pode estar falando de uma pessoa, de uma casa, de um animal, enfim, do que quer que seja. O adjetivo, a qualidade vem antes. É o contrário do português. And I guess she always will be, guess. Tem um sentido de adivinhar, né? Tipo, guess what? Adivinha o que aconteceu? Guess. Mas também a gente pode usar pra falar, eu acho, eu penso. And I guess she always will be, eu acho que ela sempre vai ser. Because a leopard can't change her spots. Por quê? Uma pessoa não muda, né? E aqui a gente tá falando dessa meta. Então, a gente tem her, her spots. A esposa dele sempre diz a ele que isso faz mal pra saúde, né? It's bad for his health. But Frank will never stop smoking. Mas o Frank nunca vai parar de fumar. Because a leopard can't change his spots. Porque uma pessoa não muda. Aqui a gente tá falando do Frank, então aqui nós temos o his. Nos dois casos, no caso da Samantha e aqui do Frank, a gente poderia ter o it's também. Pode aparecer assim essa expressão. Ok, let's go ahead. Vamos adiante. Leila is always late. Even though we ask her to show up on time. Because a leopard can't change her spots. A Leila está sempre atrasada. To be late é estar atrasado ou atrasada. Por exemplo, sorry I'm late. Desculpa pelo atraso. Desculpa por estar atrasada. Don't be late. Não se atrase. Even though, essas duas palavras juntas têm o sentido de ir embora. Então, even though we ask her to show up on time. Embora, a gente peça para ela chegar na hora. Show up é um phrasal verb. Tem mais de um sentido, tá? Um dos sentidos é chegar. Então, show up, chegar on time. On time é na hora certa. Nem muito cedo, mas nem tarde, ok? On time. Because a leopard can't change her spots. Porque uma pessoa não muda. Então, aqui a gente tá falando da Leila, nós temos o her. Even though Mr. Kyle has tried to get Mrs. Kyle to like fishing many times, it never works. I guess a leopard can't change her spots. Então, even though, aqui temos o embora de novo, né? Even though, embora. O Sr. Kyle tenha tentado fazer a Sra. Kyle. Has tried to get Mr. Kyle to like fishing. Gostar de pescar many times, várias vezes. It never works. Nunca funciona, nunca dá certo. Verbo work tem o sentido de trabalhar também, né? Mas tem outros sentidos. Um deles é funcionar, dar certo. Então, o marido tenta fazer a mulher gostar de pescar, mas it never works. Nunca dá certo, nunca funciona. I guess, eu acho, a leopard can't change her spots. Que as pessoas não mudam. Mrs. Kramer has always taken a long time to get ready in the morning. No matter what Mr. Kramer says. Because a leopard can't change her spots. Então, aqui a Sra. Kramer sempre leva muito tempo pra ficar pronta de manhã. She has always taken a long time. Ela sempre leva muito tempo. To get ready. To get ready é ficar pronto, né? Se aprontar, por exemplo, colocar roupa, escovar os dentes, dar uma escovada no cabelo. That's to get ready. Isso é que é get ready in the morning, de manhã. No matter what Mr. Kramer says. No matter. Não importa o que o Sr. Kramer diga, né? Because a leopard can't change her spots. Porque uma pessoa não muda. Ok? That's it for today. É isso por hoje. I hope you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo, tem um link pra um artigo sobre A leopard can't change his spots no nosso site. Todas essas frases estão lá e tem outras, todas gravadas por um falante nativo. Você pode ouvir quantas vezes quiser e ainda estudá-los no seu Anki. Thank you very much. See you next time.